Minha vida é rara Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim E não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô bem aí, tô bem aí E pra ele eu só tenho a dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí, tá aí Se quiser sair eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí, tá aí Segura bem Vou aprender Vou aprender Já Tchau Tchau